Música Salve rapaziada do meu canal Bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Frank da CB50X Então rapaziada Mais de uma semana sem postar vídeo Aquela correria danada Aquele pega pra acabar É trabalho, é isso e aquilo E eleições né rapaziada Tava muito conturbado Graças a Deus aí acabou Não tem mais briga com ninguém Os amigos aí já podem voltar A um ir pra casa do outro A beber junto Sem falar mais de política Não sei Se ainda dá tempo De ter um amigo secreto Né rapaziada Eu acho que não dá não Deixa pro ano que vem Que vai que aconteça Eu tiro o fulano E fulano me tira Aí na hora de entregar o presente Imagina rapaziada Gosto muito desse cara aqui É meu amigo, meu camarada Mas ele é um FDP Porque votou em fulano Aí começou a confusão Deixa pro ano que vem Que é melhor Beleza rapaziada Já chego pedindo aquele like Aquela inscrição Tô até sem jeito aqui De falar rapaziada Faz mais de uma semana Que eu não faço vídeo E faz Acho que faz quase duas ou mais Que eu não faço vlog O último vídeo que eu fiz aí Foi instalando O suporte superior de baú Que eu fico com o nosso amigo Thomas Né Nosso amigo Thomas Me ajudou nesse vídeo Me ajudou também no No aniversário dos meus filhos Se não fosse ele A festa não teria começado Na hora certa O homem foi essencial Ele e nossa amiga Carlinha Ontem no protesto Eles moram bem no protesto Ali no curado 2 A gente teve que passar Pelaquele meio ali De gente em protesto Só que a gente não conseguiu Andar 30 metros A gente acabou voltando E dentro pela UR7 Resumindo A gente conseguiu chegar lá Fizemos nosso churrasquinho Não tinha picanha Lógico As picanhas são ano que vem Brigadeira rapaziada Enfim A gente fez nossa festinha Foi tudo de bom A gente sempre tá marcando Outras coisas aí pra fazer Beleza E é isso Vamos começar o vídeo Rapaziada Rapaziada Eu começo o vídeo hoje Aqui com uma triste notícia Não só pra vocês Mas pra mim também Vocês sabem que Comprar uma CB500 É um sonho de muitas pessoas De muita gente Até o primeiro sonho O segundo Primeiro sonho é comprar uma moto Aí você começa por baixo Termina Comprar uma 250 Uma 300 Termina Já quer partir pra uma 60 Uma 500 Uma 400 Sempre visando uma cilindrada A mais CB500 Era meu sonho Ver o pandemia aí Eu consegui trabalhar Pra caramba Na pandemia Trabalhava escondido Levando carreira Na polícia Mas eu ia E os preços Tavam tudo super faturado Mas tinha muita Muita demanda Muita mesmo Aí a gente acabou Ganhando um dinheirinho extra Esse dinheirinho extra Eu comprei a CB500F Quem é antigo no canal Aí vai saber Do que eu tô falando A CB500F 2019 Com a preta com vermelho Ó O cara deu ali Na Na pista ali Da acostamento Eu esperei ele vir, né Agora ele passa Que eu não sou besta Né Sou muito ligado Aqui no trânsito Aí o cara deu pela pista aqui Da Da direita aqui, né Acostamento E puxou pra esquerda Aí eu tô ligado nele aqui Aí comprei a CB500F Né Paguei a vista e tal Uma moto super top demais Mas eu tava querendo Muita a 500X Né Entrei no consórcio Dei uma entrada boa Acabei sendo contemplado Esperei o que? Três meses pra chegar Porque tava em período De pandemia E tal A loja da A fábrica da Honda Tava fechada e tal Tava aquele negócio Lento pra caramba É Demorando tudo Atrasando tudo Falta de peça Falta de tudo Aí foi complicado Mas Consegui meu sonho Passei mais ou menos Um ano e meio Com essa moto Né Só que daí Eu tava com a Titan A Titan já tava chegando A 100.000 km rodadas Ela tava muito rodada Rapaziada Da aparência dela Era de nova Mas O motor já tava Daquele jeito já Tava quase batendo 100.000 E eu sempre fazendo Manutenção direitinho Porque eu sempre cuido Das minhas motos Aí o que que aconteceu? Eu morando em Pojuca Eu morando em Pojuca E pegando o BR Rodovia todo dia Então de Titan Não tava dando mais Minha coluna Não aguentava mais Eu tava pedindo socorro Isso aí Os cara querem se aproveitar Tá vendo que o cara tá aqui Né Os cara é cego Aí dá um toquezinho Só no cara O cara vai pra costa Mente e cai Tem que se ligar Meu irmão Esses cara é demais Tá dentro de um carro Aí ó Guardadinho Confortável Cheio de ferro ao redor Né Não vai acontecer Nada com ele Quem se laça É o cara da moto Pra prestar atenção Então rapaziada Resumindo aí Deixa isso pra lá Que isso acontece Graças a Deus O troço tá aqui Tá livre Não tem mais protesto Não tem mais bloqueio Não tem mais nada Tá livre Vão-se bora pra casa Aqui É bonitinho Passa por cima Meu filho Então bora lá Ô meu Deus Já tava fugindo Do assunto aqui já Até então Tava muito fuçada Já tava muito detonada Resolvi comprar a XRE Porque é uma moto mais alta É uma moto Que tem mais força Cavalaria Conforto Tudo Tudo melhor Né Comprei Aí Na XRE Eu financei Deu entrada boa Deu entrada de 15 mil Financiei em 24 vezes O juro Foi lá pra baixo O juro bem pequenininho E o meu erro Na CB500X Foi Eu ter feito consórcio Não financiamento Era pra eu ter feito financiamento Porque a parcela ia ser fixa Aquela parcela lá De 600 contos E eu consegui pagar De tranquilo As duas É A parcela foi aumentando Doze em dois meses Treze em três meses Eu sei que no começo Eu pagava Seis cento e doze A última parcela Que eu paguei dela Tava em setecentos e cinquenta Rapaziada Por quê? Aumentou tanto assim Por conta dessa CB500X nova A moto veio com Quase cinquenta mil reais Mas como foi consórcio Aumenta A parcela Aumenta A valor do bem Aumenta tudo Mas você continua Com a moto Modelo antigo Mas aí eu teria que pagar Uma moto nova Mesmo tendo Com a moto antiga Coloquei uma vez No LX Não senti tanta confiança Assim A galera que falava Comigo no chat Resolvi apagar De outra vez Coloquei de novo Ver o rapaz Falar comigo Mas também Não senti tanta confiança Assim Da terceira vez Eu tava botando Só por botar Porque eu não queria Vender a moto Eu tava colocando Por pressão Da minha esposa Que queria que eu Vendesse a moto Ficasse com menos custo Não atrasasse O pagamento Das esposas Aí Da terceira vez Viu o mano Falar comigo Que foi esse mano Que comprou Nosso amigo Victor Victor Hugo Falou comigo E tal E tal Tava tudo certo E tal De repente Não andou Porque faltava Uma parte ainda Do dinheiro Mas mesmo assim Continuou lá E eu não tava Com segurança Pra vender pra ninguém O cara certo De vender era ele A gente foi No trabalho dele Na Fiat O cara super legal Super de boa A gente sentiu Muita confiança nele Então deixou pra lá Eu apaguei O anúncio Num aplicativo lá E tava de boa Usando a XRE A moto em casa Parada Tinha que pagar IPVA Tinha que trocar pneu Tinha que fazer revisão E a moto Por mês Tava me dando Um custo De quase mil reais Juntando com essa aqui Ficou muito pesado Segurar as duas Né Infelizmente Rapaziada É isso As vezes A gente Bota A carroça Na frente Dos bois Né Vai pela emoção Não vai pela razão Então é isso As vezes A gente tem que Descer um pouquinho Pra poder subir de novo Dar um passo atrás Pra poder dar dois Na frente Então é isso Rapaziada A era CB500X Acabou Só que Só que assim Rapaziada Eu tenho muito Conteúdo Da CB500X No canal Tem muito Conteúdo Ainda tem muito Conteúdo No celular No computador Guardado Muita foto Vídeo E Quando você Vai pesquisar Lá sobre O meu canal Você coloca Lá na pesquisa Frank da CB500X Aí você Me acha Só que Eu tenho que Passar um tempão Com esse nome Que é pra você Um dia Minha chata Toda minha rede social Frank da CB500X Tá o TikTok Tá o Instagram Tá o YouTube Agora Então se eu mudar Quando eu disser assim Qual o nome Do teu canal Fulano Aí o Frank Motovlog Que é o nome Que eu quero colocar Tá rapaziada Vai ser esse Não agora Mas vai ser esse O nome Aí quando você Botar lá na pesquisa Frank Motovlog Você não vai achar Porque O tempo de pesquisa Que tá com o nome Frank da CB500X É muito grande Então você sempre Vai me achar Com o Frank da CB500X E vai demorar um pouquinho Pra mudar Pra Frank Motovlog Né rapaziada Então o futuro é esse Eu vou colocar esse nome Já mudei a foto Do perfil Do YouTube Tá eu só do XRE A foto do Instagram Do Kawai Vou fazer isso também No TikTok Faz tempo que eu não posto Vídeo aqui no No YouTube Mas eu tô sempre Na ativa Eu tô sempre postando Vídeo no Kawai Eu tô sempre postando Vídeos e fotos No Instagram E no TikTok Agora também Eu tô colocando Algumas coisas Não sei mexer muito Não tô muito Familiarizado Com o TikTok Eu tô mais com o Kawai E tome vídeo Rapaziada Você que quiser Me seguir no Kawai Qualquer rede social Eu sigo você de volta Tá Temos o Instagram TikTok Kawai E o YouTube Aqui tá rapaziada E é isso rapaziada A CB500X Foi vendida Outra coisa Também Né Lógico A CB500X É muito mais Muito mais Muito moto Do que XRE Pra viajar A questão de cilindrada Torque Né Muito foda Muito foda mesmo A CB500X Só que eu trabalho De sábado a sábado Rapaziada Era muito difícil Sair com o CB500X Não dava pra trabalhar De CB500X Era só um espacinhozinho Mas eu não tenho Tanto tempo assim Pra tá viajando Pra tá dando rolê E essa moto aqui Rapaziada Eu faço tudo com ela Tanto vou trabalhar Como entro Numa estradinha De barro Como eu faço Uma viagem Faço rolê Eu faço tudo Com essa moto aqui Então A CB500X Tava lá Só por tá Só pra tá lá Encostada no estacionamento Na garagezinha lá Então eu resolvi vender Foi a melhor coisa Que eu fiz Né Agora eu tô Com mais tempo De tá fazendo vídeo Aqui pra vocês Pro vídeo de XRE Tá sempre Fazendo conteúdo novo Né Só que esse tempo aí De eleição Fiquei muito travado Foi muita correria Muito corre-corre E faz mais de uma semana Que eu não faço vídeo Aqui pra vocês Né Tô fazendo hoje Infelizmente aconteceu o pior Mas o pior que a gente fala No modo Ironicamente Né Vai ser o título aí do vídeo Infelizmente aconteceu o pior Mas foi o pior Que vai ser pro bem Vai ser pro meu bem Né Eu dei um passo atrás Pra dar dois na frente Pra trocar a moto Que tá daqui Se eu quiser vender Essa moto aqui Dar de entrada Pegar outra A CV500 É um exemplo Eu posso Eu posso pegar Uma Z400 Eu posso pegar Aquela Aquela Kavazak X300 Aquela moto alta Eu nem lembro o nome dela Eu posso pegar a moto Que eu quiser Dar nessa aqui De entrada Tá rapaziada Vocês sabem aí Vocês conhecem Que amanhã a moto Tá nova É bem cuidada Tá repleta de acessório Tem lá Kidão esportivo Bolsinha de GPS Anteninha corta pipa Protetor de carenais Dianteira da Scam Tem o protetor de cárter Tem o protetor de alfoge Da Scam E tem agora O suporte da Scam Tem o Hinox Ela é bem completinha Rapaziada Eu faço aí A revisão Periodicamente Vocês sabem Fiz revisão de 30 mil agora Troquei um monte de coisa Fiz revisão de 24 Daqui uns tempos aí Eu vou fazer A troca dos pneus Da moto E é isso Tá sempre cuidando Pra que quando quiser vender Quando eu quiser vender O cara olha pra minha moto De pô Meu irmão A moto tá novinha Tu cuida que só Coloquei adesivo aqui Na topinha do toque Tem uma película no painel Pra não ganhar o painel Tem adesivo aqui Na alça do garupa Tem adesivo aqui No protetor do escape Aquela pazinha de plástico Então eu cuido Eu cuido das minhas coisas A gente sempre dá dica Aí no canal Faz de tudo Aí por vocês Eu vou estar sempre aqui Infelizmente eu não tenho Aquele tempo necessário De estar fazendo Tanto vídeo assim Pra vocês Queria muito Mas ou eu trabalho Pra ter meu sustento Pagar minhas contas Ou eu faço vídeo Pro YouTube Quando eu tiver ganhando Dinheiro assim Suficiente Pode ser assim Hoje eu não trabalho Mais com celular Não trabalho mais Com assistência Nem acessório Vou me dedicar Ao YouTube A galera sabe aí Que pra o cara Ganhar dinheiro No YouTube O cara tem que ser Muito mais Muito dedicado Tá fazendo vídeo direto Você tá Tá vivendo só pra isso Pra você quiser chegar longe Assim num curto tempo Um período de tempo Meu canal fez dois anos Já monetizei ele Desde o primeiro ano Graças a vocês Tivemos grupo De CB500X Grupo de WhatsApp Gente boa pra caramba Só mandar lembrar Isso aí pra vocês A galera do grupo De XRE Nosso amigo Marcos Felipe Silvio Tiago Tem Kevin Tem uma galera Grande A galera do grupo De CB500X Também Léo Anderson Fábio Pra todo mundo aí Tá galera do Instagram A galera do Quai A galera do TikTok Agora A galera de todas As minhas redes sociais Só tenho a agradecer A vocês Graças a Deus Estamos indo Devagarzinho Vamos embora E essa é a minha média Por isso que eu gosto Tanto dessa moto 32.6 Deixa aqui nos comentários Você que tem uma XRE Você faz essa média aqui Ou você acaba Enrolado Vá com o acelerador Até no talo Né Porque aí ó 32.6 Hoje de manhã Tava 32.7 Coloquei até foto No Instagram Com 32.7 E aí rapaziada Beleza Fiquei com Deus Não deixe de se inscrever No canal Deixar seu like No comentário Porque ajuda Pra caramba Vocês me dão Cada vez mais apoio Pra tá fazendo Mais e mais vídeos Tá Então Eu dependo muito De vocês Tá É você se inscrevendo Deixando um like Um comentário Pra me incentivar Fazer cada vez mais É dicas É preço de peças É revisões É problemas É soluções É seguro É parcela É financiamento É tudo aqui no canal Tá Não só dessa moto aqui Mas também da CB500X Tem muito conteúdo aqui Da CB500X Tá Também tem conteúdo aqui Da Titã Minha Titãzinha 160 Tem alguns vídeos dela Tem alguns vídeos Também da CB500F E aí só rapaziada Vou ficando por aqui É Bom final de ano Aí pra vocês Né Acabou as brigas Não dá pra fazer Amigo secreto ainda Tá rapaziada Vamos deixar Pra o ano que vem Beleza Fiquei com Deus E Falou 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 Falou